Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. Já deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Hoje tem a live com a banda Várias e Variáveis, às 21h, no YouTube. E também no YouTube tem a live com Mariana King, às 19h30. Comente qual a melhor live que teremos para hoje. Já deixe aí nos comentários. Alex Cohen, às 17h30. Também no YouTube. Também tem a live, às 17h, com Gilberto Gil. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Também Tiago Miranda. Tiago Miranda, às 19h30. Também tem a live em Casa com Sesc, às 19h, com Lazo Matumbe. A live diária de Sandro DJ, às 20h. Em outras plataformas. Teremos a live também diária de Tereza Cristina, no Instagram, às 20h. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Hoje, quinta-feira, 15h do 10. Se faltou alguma live, já deixe aí embaixo nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Sejam muito bem-vindos. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. E ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo. Obrigado.